Olá, eu de novo aqui na minha cozinha com mais receita prática, fácil e saudável para o nosso dia a dia. Você já misturou batata doce com ovo? Hoje nós vamos misturar batata doce com ovo e você vai ver o resultado incrível que vai ficar essa nossa receita de hoje. Nós vamos usar batata doce, que é um super alimento, um alimento que traz saciedade, um alimento que tem muitos benefícios para a saúde. A batata doce, ela é rica em vitamina A, é vitamina do complexo B, vitamina C. E isso fortalecendo o nosso sistema imunológico, sem contar que ela contém uma grande quantidade de fibras e ajuda, promove um grande, promove um bom funcionamento do nosso intestino. Então, a batata doce tem sim muitos benefícios para a saúde. Além dos benefícios que eu falei, que eu citei aqui acima anteriormente, a batata doce também, além de trazer os benefícios, ela traz saciedade e ajuda na diminuição do peso. Então, vamos preparar essa receita? Ah, mas para você que está chegando no canal e ainda não me conhece, Eu sou a Esther, do canal Culinária da Esther Store, com receitas práticas fáceis, receitas saudáveis para o nosso dia a dia. E você, seja muito bem-vindo, você que está chegando pela primeira vez. Aproveita, ativa o sininho para você receber as nossas receitas aqui no canal, tá? Não deixe de se inscrever, inscreva-se, deixe o seu joinha, deixe o seu like para estar ajudando o canal. Você que já é inscrito também, não custa nada, deixe o seu joinha aí, assim você vai estar ajudando o canal. E eu vou ficar muito feliz com a sua participação aqui. Comenta o que está achando desse vídeo, dessa receita e encaminha para as pessoas que gostam de receitas práticas e receitas saudáveis. Tá bom? Então, deixe de conversa, bora lá e vamos botar a mão na massa, separar os ingredientes e fazer essa delícia de receita com batata doura. Para começar a nossa delícia de receita, nós vamos misturar batata doce com ovo e nós vamos fazer uma receita incrível. De início, nós vamos precisar de dois ovos e uma batata doce. Essa batata doce, ela pesa mais ou menos aqui 350 gramas. Vou deixar na descrição a quantidade de ingredientes que estou usando nessa receita e posso deixar também a medida dela em xícaras, tá? Em gramas e em xícaras, tá bom? Então, já vamos começar ralando essa batata doce. Lembrando que, ó, eu vou ralar aqui do lado fino, tá? Eu quero ela bem fininha para ficar uma receita com uma textura incrível, sensacional. Então, bora lá e vamos começar a ralar essa batata. Continuando nossa receita, nós já temos aqui a batata ralada. Nós vamos dar aqui uma batidinha nesse ovo. Vamos já adicionar a batata, porque ela vai escurecendo rapidinho, gente. Tá vendo só? Ó, a medida da batata. Nós temos aqui três xícaras de batata doce ralada, tá? E 380 gramas, que deu aqui também. Já conferi o peso na balança. Nós vamos começar misturando aqui essa batata com o ovo. Vamos adicionar aqui manteiga. Olha aqui, é duas colheres rasas de manteiga, tá? Eu coloquei aqui, ela bem cheia, mas no total são duas colheres rasas de manteiga. Vamos misturar bem. Uma receita super saudável, super saudável. Misture a batata com o ovo. E você vai ver o resultado final, que incrível! Agora você tempera com os temperinhos que você desejar aqui, tá bom? Uma receita que traz saciedade. Nós vamos adicionar aqui uma colher de chá de limão pepper. Tem receita aqui no canal, tá? Do limão pepper. Nós vamos adicionar também uma colher de chá de sal de ervas, tá bom? Também tem receita aqui no canal. Vamos misturar tudo isso. Depois você apura o sal, tá? Ver se vai precisar de mais sal. Vamos adicionar duas colheres de sopa de amido de milho. Vamos adicionar três colheres de sopa de aveia, farinha de aveia, tá? Também vou deixar tudo na descrição certinho as medidas pra você. Agora, nós vamos colocar aqui um pouquinho de temperinho verde, que é opcional. Salsinha e cebolinha. Aqui, ó, eu já tenho salsinha e cebolinha congelada. Eu sempre tenho. Gente, é uma mão na roda isso, você ter uns temperinhos congelados. Te adianta muito, né? Na sua cozinha. Eu gosto de ter temperos congelados. Gosto de ter praticidade na minha cozinha. Agora eu vou adicionar aqui fermento em pó. Meia colher de sopa de fermento em pó. Vamos misturar tudo. Meu forno já está pré-aquecido, 180 graus. Tá bom? Prontinho. Já tenho também aqui a minha forma untada. Eu vou fazer na forminha de cupcake, porque eu quero fazer os mini bolinhos aqui, tá? Pra lanchinho. Pra lá. Pra lanchinho, que é bem... Prático, né? Pra servir as porçõezinhas. Agora é só colocar aqui na forma. As porções. Eu vou colocar metade. Uma metade. Vou adicionar, ó. Cubinhos de queijo. Tenho aqui cubinhos de queijo. Que é opcional também, tá, gente? E vou completar. Colocar mais um pouquinho da massa. Assim eu vou fazer em toda ela. E volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Pra gente finalizar aqui, antes de ir pro forno. E vai render bastante essa receita, hein? Uma receita com baixo teor calórico. Pra você que tá iniciando uma dieta, é uma ótima opção. Tá? Mesmo você que já faz uma dieta aí, é uma ótima opção essa receita. Agora, ó, vamos adicionar aqui o queijinho em todas elas. Você pode colocar outro recheio que você desejar também, tá, gente? Se quiser colocar um franguinho, também fica uma delícia. Vou adicionar mais um. aqui porque tem aqui a minha... Ou a quantidade de queijo que eu cortei. Então, vou completar aqui com mais um queijinho. Agora, eu vou colocar mais massa. Vamos ver isso. Você já vai preparar os seus ingredientes aí e faça essa receita. Ai, gente, aproveita, já deixa o seu like aí. Não custa nada você deixar o seu joinha pra ajudar o canal? Deixa o seu joinha, eu vou ficar muito feliz com a sua participação aqui. Você comentar, dizer o que tá achando dessa receita. Desse vídeo aí, olha só. Vamos dividir aqui, né? Prontinho. Vamos dar uma batidinha aqui pra ele ajeitar aqui, ó. E vamos colocar por cima também um queijinho alado. Antes de ir pro forno. E nós vamos levar pro forno. Deixar até que ele fique douradinho, tá? Ou que você espete o palito e o palito saia limpo. Vamos deixar mais ou menos uns de 15 a 20 minutinhos, tá bom? E eu volto com ele já prontinho pra mostrar o resultado final pra você. Queijinho, tudo ele. Agora é hora de ir pro forno. E tudo de couro. Delícia. Tudo prontinho, olha só. Nosso lanche pronto. Ou bolinho, ou empadinha, conforme você quiser falar aí, tá? Agora nós vamos desenformar isso pra degustar essa delícia, gente. De bolinho de batata doce, olha, que é uma fonte de carboidrato saudável, a batata doce, né? Então, a gente, sempre por aqui nós estamos fazendo porque é uma delícia. E além disso, gente, fortalece o nosso sistema imunológico. Porque a batata doce, ela contém vitaminas A, contém vitamina B, né? E a vitamina C. Então, a gente usa aqui muito pra café da manhã, no café da tarde, tanta batata cozida, batata cozida. E a gente vai, assim, fazendo essas receitinhas com batata doce, porque é tudo de bom. Olha só, agora, que já esfriou, nós vamos desenformar. E é super fácil também pra desenformar, ó. Olha só. Super fácil. Depois que esfriou, olha isso. Agora eu vou desenformar todo ele. E eu vou mostrar pra vocês por dentro como ficou, tá? E eu vou desenformar todo. Já volto pra mostrar pra vocês aqui. Depois dele mostrar por dentro como ficou, tá bom? Gente, olha isso. Olha, eu já até abri um aqui, olha. Que tudo de bom. Que delícia que está isso aqui. Olha essa massa. Com esse recheio desse queijinho, olha que maravilha. É de dar água na boca, né? Mas eu vou degustar isso aqui agora. Essa delícia. E tudo de bom. Gente, deu pra ver que essa receita é maravilhosa, né? Já deu pra perceber tudo aí. Mistura batata doce com ovo. Acrescenta os temperinhos e os ingredientes que você tem aí na sua casa. Olha e faça essa delícia de receita. Tudo de bom. Tudo de bom. E eu vou ficar por aqui, olha. Degustando essa delícia. Gratidão a você que ficou aqui até o final do vídeo. Muito grata a você que ficou aqui, tá? Viu o passo a passo. Já sabe como fazer. Já separe os ingredientes. Faça aí na sua casa. Depois comenta. Diz o que você achou dessa delícia de receita. Tá bom? Ó. Um beijo pra você. Tudo de bom. Delícia de receita. Delícia. Delícia mesmo. Sem contar super saudável, né? Super saudável. Um beijo. E até o próximo vídeo. 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 Obrigado.